O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta terça-feira dia 10 a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres. A Polícia Federal foi cumprir mandado na Casa de Torres nesta terça-feira. Torres, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Quando bolsonaristas invadiram os prédios do Congresso do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto neste domingo, dia 8, quem exonerou Torres foi Ibanez Rocha, pouco antes de ser afastado do cargo por ordem de Moraes, por 90 dias. O cargo foi assumido pela vice, a Celine Leão, do PP. O ministro entendeu que houve omissão das autoridades do Distrito Federal nos atentados. A Advocacia Geral da União pediu a prisão de Anderson Torres por omissão na repressão aos ataques. Ele está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde está Bolsonaro. Após os casos, ele divulgou uma nota negando conivência nos atos e os classificando como barbárie.